Eu vou mostrar para vocês os tipos de braçada, certo? Na água, as fases da braçada e o que é arrasto, sustentação e finalmente a propulsão. Beleza? Então vamos lá. O que é o arrasto na teoria? A força do arrasto é sempre exercida em uma direção oposta ao movimento, certo? Então o que quer dizer? O arrasto está sempre envolvido com o movimento. Então se a gente está movimentando para cá, o nosso corpo para cá, o arrasto está vindo na direção contrária. Que no caso seria a água, né? Quando se trata do ambiente líquido, que ele é muito mais denso que o ar, tem muito mais arrasto, certo? É muito mais fácil a gente fazer isso daqui no ar do que fazer isso daqui na água. Na água é muito mais lento, por conta desse arrasto. Então se a gente quer ir para frente, o arrasto tem que ir para trás, beleza? E o que é a sustentação? A sustentação, a força da sustentação é exercida em uma direção perpendicular à força de arrasto. Então, se o arrasto está vindo para cá, onde está a nossa sustentação? Para cima, certo? Nosso corpo, a gente tenta sustentar ele sempre acima. E o arrasto também vai determinar essa sustentação. Então se a gente está parado, nosso corpo tende a abaixar pela gravidade, certo? Nosso corpo tende a afundar, porque o nosso peso é mais pesado que a água, então a gente vai afundar. E o que vai ser a nossa propulsão? A propulsão é a força que a gente faz para mover, para deslocar para frente. Então a gente tem que fazer uma força maior de propulsão para poder levar o nosso corpo à frente. E causando o arrasto para trás, beleza? Essa é a coisa básica da natação. Abraçada em S, a teoria é que você consegue atingir uma amplitude maior de movimento. Porque uma linha reta seria menor do que se você fizesse um desvio aqui. Só que um desvio ele acaba sendo natural quando a gente está nadando. Ninguém nunca vai puxar reto. As pessoas sempre vão fazer um palmateio para o lado assim e depois para o final. Pela própria anatomia do nosso corpo aqui, beleza? Porque a rotação do tronco está muito envolvida aí com esse S. Só que cada vez mais as pessoas estão acreditando que numa prova de velocidade, para a braçada ser mais eficiente, a braçada reta é a melhor. Porque você consegue aplicar uma maior quantidade de força em uma direção só, fazendo uma braçada um pouco mais rápida, certo? A menor distância entre dois pontos é uma reta. Então se a gente fizer uma braçada reta, seria menor e mais rápido. E a outra braçada é a variação das braçadas retas. Ou com o cotovelo um pouco dobrado e com o cotovelo totalmente estendido. Eu acredito, e estudos comprovam também, que dobrando um pouquinho o cotovelo, quanto mais perto do nosso centro de força que é o corpo, quanto mais perto do nosso centro de força a gente consegue fazer mais força, certo? Então se a gente está aqui fazendo uma braçada, nós não vamos conseguir fazer tanta força assim. Só que se a gente estiver muito perto também, também não consegue, porque a gente cria uma vórtice. Vórtice é aquela onda que a gente cria, aquele vácuo que a gente cria com o nosso corpo dentro da água, certo? Então a gente vai estar passando a braçada reta aqui, sem ser muito eficiente, porque o nosso corpo vai estar criando o vórtice. Então, na teoria, teria que ser na metade assim. Não muito estendido, também não muito próximo ao corpo, mas na metade, onde a gente consegue aplicar uma força muito boa para poder puxar para trás. O que é o meu que é? O que é o meu que é?